E a Chevrolet lança o Cruze na versão esportiva RS. Vamos conhecer nesse vídeo tudo o que ela entrega de equipamentos e detalhes do seu visual e o seu preço atualizado. O modelo já se encontra no site da Chevrolet, inclusive você tem aqui um comparativo entre a versão esportiva Sport 6 e a versão RS recém-lançada. Traz o visual esportivo na dianteira com elementos escuros, farol conta com DRL e máscara negra, além do acendimento automático, para choque dianteiro exclusivo da versão e conta também com farol de neblina, além dos sensores de estacionamento dianteiro. E se você gostou e quiser levar para casa, ele tem preço de R$ 154.500,00. Comenta aqui embaixo o que você achou dos preços. E o visual aqui da lateral, ele conta com retrovisores em preto, coluna B também com acabamento em preto, as rodas são exclusivas da versão Aro 17 polegadas diamantadas. A traseira conta com lanternas com assinatura em LED, o tag da Chevrolet em preto, para choque traseiro redesenhado com detalhes com elementos em preto fosco e o escapamento esportivo. Se estiver gostando do vídeo pessoal, não esquece de comentar e deixar seu like aqui embaixo, ajuda a trazer mais novidades automotivas para você toda semana. E além dos retrovisores pretos, o teto também vem pintado em black piano e o teto solar, coisa que não podia faltar no esportivo, concorda comigo? Antena de teto e o aerofólio também em black piano. E o motor é o mesmo 1.4 turbo de 153 cv e até 20,4 kgfm de torque, que passou por recalibração na linha 2022. A suspensão e a direção do Cruze RS, ela é mais voltada para a esportividade, ou seja, ela é um pouco mais firme que as demais versões. E o resto do conjunto mecânico da versão RS é igual de todas as demais versões, então que muda somente a direção e a suspensão. Aqui no seu interior também vem com elementos mais puxando para o preto, trazendo o ar mais desportivo para a versão. É equipado com câmbio automático de 6 velocidades, o mesmo das demais versões. Na segurança o Cruze RS manda bem, vem equipado com 6 airbags, alerta de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, luz DRL em LED, regulagem de altura dos faróis elétricos, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida e RAM, câmera de ré, piloto automático, chave presencial com partida por botão e retrovisor fotocrômico, além de sensor de chuva e partida remota na chave. Sistema OnStar, central multimídia de 8 polegadas, sensível ao toque com conexão com Android Auto e Apple CarPlay. E aí pessoal, gostou do novo Cruze RS 2022? Se inscreva aqui no canal que em breve estarei na concessionária para trazer todos os detalhes ao vivo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo!